Quando entra no quarto E as lágrimas começam no teu rosto cair Você chegou a pensar que era o teu fim Mas se lembra do que Ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Você pode estar aflito ou com muita dor Mas não se esqueça que você é um adorador Mas se lembra do que Ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Tenha certeza, esse processo não vai te matar Você vai adorar No silêncio está de ensinando No silêncio Ele está trabalhando No silêncio Ele vai te moldar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio Ele prova tua fé No silêncio mostra que contigo é Então levante a cabeça e pare de chorar Porque o choro dura uma noite Mas a alegria vem quando o dia clarear Mas se lembra do que Ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Você pode estar aflito ou com muita dor Mas não se esqueça que você é um adorador Mas se lembra do que Ele já te prometeu Esse silêncio faz parte do processo de Deus Tenha certeza, esse processo não vai te matar Você vai adorar No silêncio está de ensinando No silêncio Ele está trabalhando No silêncio Ele vai te moldar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio Ele prova tua fé No silêncio mostra que contigo é Então levante a cabeça e pare de chorar Porque o choro dura uma noite Mas a alegria vem quando o dia clarear Então não desista, não pare agora Às vezes o silêncio é a melhor resposta Entenda o processo de Deus com você Até no silêncio você vai aprender É no silêncio, é no silêncio, é no silêncio Ele está te ensinando No silêncio Ele está trabalhando No silêncio Ele vai te moldar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio Ele prova tua fé No silêncio mostra que contigo é Então levante a cabeça e pare de chorar Porque o choro dura uma noite Mas a alegria vem quando o dia clarear Então levante a cabeça e desde... Então levante a cabeça e dada Láia do... Então levante a cabeça o mesmo